Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar novo treinador que já foi anunciado como novo comandante do Santos. Estamos falando de Diego Aguirre que chega para substituir Paulo Torres e ser o responsável pela salvação do peixe. No vídeo de hoje o que vamos ver? Aproveitamento de Diego Aguirre em seus últimos trabalhos. Tentar entender um pouquinho como jogou a sua última equipe em um campeonato brasileiro. Ver o raio-x dos gols que o Olympia marcou sobre o seu comando. E claro, vou dar a minha opinião sobre a escolha da diretoria. Mas não sei antes te lembrar que é muito importante assistir a TV aqui na FBTV. Deixar o likezinho do vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo. E claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores, cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza, tudo via Pix, sem enrolação. E não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB sem clichê. O link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos finalmente começar com os números do treinador na tela. Vamos lá pessoal, aproveitamento de Diego Aguirre em seus últimos 4 trabalhos como treinador profissional. Vamos lá. Em 2020, um pouquinho de 2021, ele treina o Al Rayan do Catar e faz 39 partidas no comando da equipe com 61% de aproveitamento. Foi seu melhor trabalho recente, 20 vitórias, 11 empates e 8 derrotas. Pelo Inter, treina no Campeonato Brasileiro de 2021, somando 35 jogos e 42% de aproveitamento. 11 vitórias, 12 empates, 12 derrotas. Depois, ele treina o Cruz Azul por um período curtíssimo. Em 2022, somente 10 jogos e 27% de aproveitamento. 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. E finalmente, esse ano, até outro dia, estava treinando o Olímpia e fez 23 jogos com 48% de aproveitamento. 9 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Torcida do Peixe, conte para mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam desses números do Diego Aguirre. Claro que eu vou trazer mais informações, também vou dar a minha opinião, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então, corre lá na Centauri, que como sempre está rolando ele, o nosso cupom FBSCOUT10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues. Pela Centauri, como por exemplo, em formas oficiais do Peixe, você encontra com desconto, tá bom? Voltando ao Diego Aguirre, falar um pouquinho sobre os seus últimos trabalhos. Eu acho que não empolga muito a galera, né? Vendo esse último quadrinho, pensando na situação do Santos, talvez só o aproveitamento do Alrayan seja suficiente para salvar o Peixe de um eventual rebaixamento. O aproveitamento do Olímpia, dependendo da zona, da nota de corte dessa zona de rebaixamento de 2023, possa ser que resolvesse o problema. Os outros dois trabalhos, tanto pelo Inter, quanto pelo Cruz Azul, Cruz Azul com certeza, rebaixariam o Santos com toda a certeza, se forem replicados pelo Peixe. Pensando a nível de performance, de qualidade do jogo, os últimos trabalhos também não agradaram muito. Quem não se lembra do Internacional, que terminou aquele campeonato brasileiro de 2021 em queda livre completamente, quase não, ficou fora da zona de classificação da Libertadores, mesmo tendo passado quase toda a competição ali, né? No G6, no G8, acabou perdendo um monte de jogo na reta final e não conseguiu se classificar. Então assim, olhando os últimos trabalhos do Diego Aguirre, a gente não consegue ficar tão animado. A nível de carreira, de currículo, do treinador, ele já teve algumas boas performances, algumas brigas lá em cima, em campeonato brasileiro. Lá atrás conseguiu ser campeão, o Uruguai, no próprio Cruz Azul ele só ficou 10 jogos, mas na primeira partida foi um jogo de Supercopa Mexicana, ele conseguiu vencer. Guiou também o Campeonato Gaúcho pelo Internacional. A nível de currículo anima um pouco mais em relação ao Paulo Turro, mas também não chega a ser um grande vencedor da história do esporte, tá bom? Então, seguindo com o Diego Aguirre, a gente entendeu já que pelo Internacional 2021 não teve assim um grande aproveitamento. Mas será que se a gente olhar os números da sua equipe no Campeonato Brasileiro, a gente consegue ter mais ou menos uma noção de como joga o treinador? Vem pra tela, pra vocês verem comigo. Os números, pessoal, do Internacional no Campeonato Brasileiro de 2021 é que é necessário fazer uma ressalva, né? O campeonato tem 38 jogos, como todo mundo tá careca de saber, mas o Diego Aguirre comandou a equipe em 33. Então tem 5 partidas aí que não são sob o comando do treinador, mas acho que dá pra ter mais ou menos uma noção, dá pra atribuir quase todo o rendimento da equipe ao trabalho do Diego Aguirre. O Internacional naquele campeonato marcou 44 gols, foi o sétimo melhor ataque, foi apenas a décima segunda melhor defesa, ou seja, uma das piores defesas, com 42 gols sofridos. A sétima equipe que mais teve a bola, 52%, daqui até um pouco mais do que os trabalhos tradicionais do Diego Aguirre sugerem. O Diego Aguirre é um cara que não costuma gostar muito de ter a posse de bola. Foi a décima primeira equipe que mais finalizou com 438 chutes, foi a décima primeira que mais concedeu finalizações, 447 chutes. Enquanto chegou o Inter terminou em décimo lugar com apenas 42% de aproveitamento, não foi um bom trabalho do Diego Aguirre. O Internacional fez um campeonato brasileiro bem fraco, especialmente na reta final, naquela competição, tá bom? Show de bola, pessoal. A última vez que ele esteve no Brasil, conseguimos entender, vimos o aproveitamento. Mas e o trabalho recente agora pelo Olympia? Será que a sua equipe marcava muitos gols? Dependia muito, por exemplo, de bola parada pra chegar ao fundo das redes? Vem pra tela, pra vocês verem comigo. O raio-x, pessoal, um pequeno raio-x dos gols que o Olympia marcou sobre o comando de Diego Aguirre. Eu consegui achar aqui 34 gols marcados pela equipe paraguaia, sob o seu comando. E 9 desses 34 gols foram em lances de bola parada. Os dois são de pênaltis, é bem verdade, né? Bola parada, mas não quer dizer muito em relação ao trabalho das jogadas. E 7 gols em bola alçada pra área, né? Se eles canteem falta. Na verdade, um desses gols de falta foi uma compensa de falta direta. Outras duas foram de chuveirinha. Não foi um time que marcou muito gol, né? Pessoal, 34 gols marcados em 23 partidas. Não foi um ataque que funcionou tão bem. Tiveram algumas grandes goleadas nesse processo, principalmente na fase de grupos da Libertadores. Então, assim, não marcou gols em muitas partidas o Olympia de Diego Aguirre. Como normalmente costumam ser os seus trabalhos, a parte ofensiva preocupa um pouquinho a galera, tá bom? Voltando pra mim, pessoal, reta final do nosso vídeo. O que eu acho dessa escolha? A chegada de Diego Aguirre pra reforçar o Santos. Bem, pessoal, é um traidor experiente. Eu acho que em relação ao seu antecessor, que era o Paulo Turra, você tem sim um avanço, é um cara que até vê futebol de uma maneira parecida, um cara que vai privilegiar a primeira defesa e depois pensar na parte ofensiva. Acho que você não vai muito de encontro com o que a torcida do Santos vê de futebol, né? Mas parece que vai de encontro com o que a diretoria vê. Porque o Daí Helman, o Paulo Turra e o Diego Aguirre, são três caras que pensam futebol de uma forma mais conservadora, vamos dizer assim, de uma forma mais defensivista. Então, pelo menos nesse sentido, tá tendo critério as escolhas da diretoria. É um cara mais experiente em relação ao Paulo Turra, acho que é um cara que tem muito mais trato com o elenco do que tinha o ex-trenador. É um cara que provavelmente vai ter a reintegração do Soteudo, né? Nós já vimos isso, essa notícia agora saindo nas últimas horas. Então é um cara que eu acho que vai melhorar um pouco, dar um pouco mais de esperança pro Santos do que tava dando o Paulo Turra. Mas eu, Felipe, não gosto muito do Diego Aguirre. Sinceramente, jamais seria minha escolha, por exemplo, pra começar uma temporada. Nesse momento, eu acho que é um cara que vai fazer um futebol minimamente condizente com que um time como o Santos pode render nesse momento pra tentar conseguir pontos básicos, né? Salvar do rebaixamento. Eu acho que é um cara capaz de conseguir aí 50% dos ganhos, de ganho de pontos, por exemplo, pra nesse primeiro momento salvar o Peixe. Pro ano que vem eu jamais começaria o trabalho com o Diego Aguirre. Não acho que tem nada a ver com o clube, né? Com a filosofia do Santos, historicamente. Falando, eu acho que é uma aposta arriscada pro Peixe, mas, sinceramente, todo treinador que chegasse nesse momento seria uma aposta arriscada. Eu, Felipe, não gosto muito do Diego Aguirre, mas eu acho que em relação ao que estava tendo, é sim um sinal de pequeno. Mas um sinal de avanço, tá bom? Falei pra caramba, dei minha opinião, quero saber de você. Torcedor, se gostou dessa contratação, concorda ou discorda? Na minha opinião, conta pra mim nos comentários, tá bom? Fechei a tampa do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e não esqueçam de ativar o sininho porque vem muito mais scouts por aí. Valeu! E aí E aí Obrigado.